Na final da Copa América, quando o Wagner Love me deu o passe... Milésima, tudo parou. Tava pensando em uma coisa, falei, vou chutar ela forte aqui. Do nada, tu viu o insight, falou... Olha esse passão que tá lá. Só chapa ela, vai fazer o gol. Chance do terceiro, bateu cruzado! Gol! A intuição veio, nesse fração de segundo, onde se detém tudo, eu só fiz aqui, e fiz o gol. Na Copa das Confederações, a mesma coisa. A África do Sul, falta. Eu falei, cara, vou bater por cima da barreira devagarinho aqui, ele não vai pegar. Eu li a barreira... Olho pra lá... É ali que vai. Você que tá no controle, você que aperta o play, você que aperta o stop, você que aperta o pause... Eu digo, assim, nós temos que ser os que tem o controle, né? Ah, mas tem as consequências. Tudo tem consequência, então... Só precisa saber se é isso mesmo que você quer. Se você sabe que é isso que você quer, você dificilmente vai se equivocar.